MÚSICA Romário De cabeça Baixinho Foi lá e botou no canto esquerdo Saiu olhando Para a torcida do Botafogo Dois Um, dois, Romário Reveja Que passe mortal Mortal Axon Coutinho Jogada idêntica A que aconteceu há poucos minutos A bola fez a esquerda Nada sobre a área O Batinho Romário foi mais perto Que a rada fez de ponto São saqueiros MÚSICA MÚSICA